Hélio, como é que se faz para regular o serviço de moto-taxista aqui em Constituição Reacuíta? Com o tapé inicial, a gente tem que procurar fazer uma solicitação ali na Land House. Da solicitação feita na Land House, a gente vai até a prefeitura, procura o secretário de transporte, para ele poder dar encaminhamento ao Alvará. A prefeitura, a prefeita liberando o Alvará, assinando, dando tudo liberado, você paga uma taxa, e aí você vai até o Detran e Amélia. Chegando lá, procura Canelinha, Canelinha vai encaminhar a documentação para a feira, o Detran de feira vai lhe liberar, vai olhar, vai averiguar tudo direitinho e vai poder lhe ajudar, vai olhar vocês. E se vocês puderem fazer isso, é até bom para a gente, que a gente fica mais organizado, e o povo vê a gente de uma maneira melhor. Você é o primeiro moto-taxista em Constituição Reacuíta para estar legalizado? No momento eu estou sendo o primeiro, mas eu acredito que venha mais gente me acompanhar, para a gente andar tudo direitinho não custa nada, né? É bom. Ok, obrigado. Tenha um bom dia a vocês, e eu espero que vocês possam ajudar a gente. Obrigado. Obrigado.